E temos mais um aviso, o projeto Bolha Luminosa, que acontece durante a Copa do Mundo, no Centro Municipal de Cultura, teve a edição de hoje cancelada em função do Jogo do Brasil. E para conferir a programação, acesse a página do projeto no Facebook. E o projeto Som no Salão chega à sua quarta edição e está com inscrições abertas. A iniciativa possibilita que artistas se apresentem no Salão de Atos da URCS gratuitamente e tem o seu show gravado em DVD. Eu converso agora com José Francisco Machado da Rosa e Lívia Biaçoto, eles que são coordenadores do projeto. Tudo bem, sejam bem-vindos. Tudo bem, tudo bom. Quarta edição já de um projeto que está mapeando e circulando os artistas que fazem a cena musical aqui do Rio Grande do Sul. Eu imagino que vocês têm até muita dificuldade de fazer essa seleção, na medida que a gente acompanhando aqui pela Citação Cultura, pelo Programa Radar, olha, tem uma pá de gente fazendo boa música. É, ele é um projeto voltado para a música autoral e em todas as edições, a média de inscrições que a gente recebe é 80, 90 projetos para escolher quatro. E desde o ano passado a gente tem uma oportunidade para um projeto voltado para o público infantil também. Então, como a ideia do projeto não é fazer uma curadoria, e sim através de um edital, de forma democrática, ter uma programação bastante diversificada, então, realmente, analisar trajetórias de muitos projetos e compor uma programação que tenha estilos variados, da música instrumental, experimental ao rock, influência de música brasileira, hip-hop, enfim... E é interessante que o projeto surgiu de uma demanda que veio dos músicos, não foi exatamente uma proposta nossa. O que aconteceu? O Salão de Atos sempre foi frequentado por muitos músicos, que eram nossos amigos, pessoal da comunidade universitária, que eram alunos da universidade, pessoal que tinha alguma ligação com a universidade, que sempre nos procuraram e, ah, quando é que a gente vai ter a oportunidade de tocar aqui no Salão de Atos? Quando é que eu vou fazer a minha banda, mostrar o meu trabalho? Então, procuramos uma maneira de tornar legítimo isso, criando o projeto Som no Salão. A maneira que nós podemos legitimar mais um projeto da universidade, mais um projeto cultural, onde, pela primeira vez, o Salão de Atos é o proponente da atividade e não simplesmente está recebendo a atividade. Então, lá em 2011, lançamos o primeiro edital, conforme a Lívia já falou, em 2011 tivemos 91 inscritos, em 2012, 82. O ano passado também ficamos na casa entre 80 e 90 inscritos. E agora continuamos com o edital aberto. Mas a gente tem uma ideia assim, quem é que já participou do projeto? É, eu acho que o Frué, que vai participar do próximo blog, foi o primeiro a participar. O primeiro na primeira edição, o Frué. E de artistas é o Frué, o Caio Martinez, Rafael Ferrari, a banda Capitão Rodrigo, vários projetos lançaram o CD, o Casa da Sogra, o Fancalisteira, Terminal 470, o Nenung, o Projeto Dragão. E agora as inscrições estão abertas, e a gente viu, como é que podem participar os músicos? Podem participar músicos de todo o Estado? Sim, ele é um edital aberto para a música brasileira, não tem restrição para a cidade, ou só música do Rio Grande do Sul, mas tem que ser autoral. Então, no site do Salão de Atos tem um formulário, e tem que enviar material, que são três músicas, release, onde as pessoas podem colocar mais materiais adicionais, sobre a carreira, que a comissão, ela avalia também muito a trajetória do artista. Por quê? Porque é um projeto voltado para a música independente, início de carreira, porque a gente acredita que a oportunidade de tocar no Salão de Atos é sair de um espaço, que pode ser um bar ou casa noturna, e fazer realmente um espetáculo. E a gente acredita que isso sim também está formando o público. Exatamente. E ele é autoral, e nos alegra em saber que diversos gêneros estão se inscrevendo, para todo mundo. Nas inscrições tu tem pessoal do rock, pessoal da música tradicionalista, é reggae, pessoal do movimento hip hop, e isso aí é bom ver isso que o pessoal procura, o pessoal tem bastante interesse em participar. E tem uma outra coisa bacana, que o espaço do Salão de Atos, ele está recheado de uma simbologia, porque, enfim, há várias décadas, ele é um local que se dedica à música autoral no Rio Grande do Sul, nesse contato direto com os estudantes, também numa possibilidade de grupos, que fazem uma música que faz uma leitura da realidade brasileira também. Então, eu acho que tem toda uma simbologia o projeto. Exatamente, por isso que a gente acha bem interessante, abrir esses espaços, o Salão de Atos, como tu falou, que já é um espaço cultural nobre da cidade. E tu poder abrir o Salão de Atos para novos artistas, pessoal, que está com a carreira ainda não consolidada, mas de alguma maneira, tenha um bom trabalho, e poder se apresentar no espaço do Salão de Atos, é bem, a gente vai ficar muito feliz com isso. Legal. Até Francisco. Lívia, brigadão pela participação de vocês aqui. Obrigado, Nilson. Lembrando, então, que o Somos Salão, esse projeto, está com inscrições abertas até sexta-feira, e todas as informações você encontra lá no site da URGS. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e em seguida tem música ao vivo com Marcelo Frué e Fausto Prado. É no próximo bloco.